A CIDADE NOVA E o que é que se passou? Finalmente arranjar-me do babado. Dentro de 15 dias estamos prontos para lá o transplante. Obrigada! Aparece o duplaz dos 30 metros? Comparece o duplaz dos 40 metros de fósforo, não comparece o duplaz do meu adolescente, não deve ter sido de 30 metros. E a Pedro? Já estás atrasado. Não tenho de serem parede. Música